Amém. Na sexta-feira eu trouxe uma palavra e foi um pedido do pastor, eu não lembro se foi quarta-feira passado, no domingo, eu não lembro quando ele, foi uma palavra que ele postou e agora quem estava na reunião de sexta vai lembrar, ele pediu para a gente ler Mateus 5, 6 e 7. Não é a primeira vez que ele faz isso, eu não sei se vocês lembram de outras vezes que ele pediu para a gente estar lendo algo da Bíblia e se vocês fizeram. Eu acho que talvez nós como um pouco rebeldes ou esquecidos, talvez ele pede, a gente vai para casa e acaba esquecendo. E na sexta-feira então na reunião que a gente faz de oração, eu li o capítulo 5 inteirinho e hoje eu queria então continuar isso, eu vou ler o capítulo 6. Às vezes a gente procura palavras para quem vai às vezes levar alguma palavra, procura algo para falar, pensa que palavra seria legal eu falar ou Deus dá direção e tudo mais e a gente, você vê que as palavras normalmente pegam um versículo de um canto, outro versículo de outro, pega na Bíblia algo relacionado a um assunto, mas hoje eu vou ler esse capítulo 6 inteirinho de Mateus, vou comentar algumas coisas. E como eu sempre falo, quando eu vou levar alguma palavra, que retenho o que é bom. E se eu ler o capítulo 6 inteirinho de Mateus, mesmo que eu comentar um monte de coisa que você não concorde, que não é algo extraordinário, eu falo, eu já sabia, mas só a parte que eu vou ler da Bíblia, que é o Jesus falando, eu creio que já vai valer para nós. E como o Daniel, acho que foi o Daniel que postou uma palavra uns tempos atrás também, não só ele, agora não lembro se foi o Alex, sobre a gente estar sempre nos questionando, nos olhando para nós, de acordo com a palavra, nos analisando, de acordo com a palavra. E essa palavra de Mateus aí, os 5, 6 e os 7, esses capítulos, que é o sermão da montanha, né? A Tia Nenê até comentou na sexta-feira, que se a gente fizesse só isso, né? Se a gente tivesse só essa parte da Bíblia, só isso, se a gente conseguisse cumprir o que está escrito lá, com certeza nós seríamos aqueles, né? Os escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas se a gente conseguir cumprir essas palavras, com certeza, né? Nós vamos estar cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus e vamos ter uma vida totalmente diferente. Então eu vou ler esse capítulo agora e depois no final, né? Quando eu terminar de ler, fazer os comentários, aí eu quero também que vocês comentem, não é? O que vocês aprenderam disso, as experiências que vocês tiveram já com essas palavras e se também eu falar algo que não está de acordo, que vocês ajudem a me corrigir, amém? Então vamos lá. Só para vocês lembrarem um pouco do pastor, então, não ficarem com saudades, né? Ah, o pastor não foi, me fizeram uma pegadinha mesmo, para ajudar, né? Vocês estão com a Bíblia? Vocês pegaram a Bíblia? Ele fala sempre isso, né? Quando ele grava a palavra. Então peguem a Bíblia e eu vou ler aqui, vocês podem ler junto comigo, ok? É o capítulo 6 de Mateus. Eu vou ler alguns trechos e de acordo, né? com um conteúdo, eu vou comentando. E são muitas coisas que tem aqui, né? São várias informações que nos interessam e muito. Vamos lá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dado em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, é um trecho que ele fala da esmola aqui, de a gente estar ajudando. Mas eu trago, às vezes, para a nossa vida do ser humano, a vontade que a gente normalmente tem, né? Da maioria, de aparecer, né? De querer que os outros olhem o que estamos fazendo, que os outros aprovem o que estamos fazendo e que nos dê honra, glória, não é? Que nos aplauda e é algo do nosso ego, né? Do ser humano, do ego carnal de a gente querer aparecer. Então, aqui a palavra, ela diz exatamente isso, né? Para nós analisarmos. Se o que a gente faz, a gente quer mostrar para todo mundo que estamos fazendo o bem, que estamos ajudando ou quando a gente vai levar até uma palavra, a gente fica preocupado se estamos falando bem, se o que o povo vai pensar, não é? São N situações que o ser humano normalmente quer aparecer. E talvez, nesse tempo atual, né? Que a gente cresce desse jeito, né? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, aí fora, a gente cresce assim, não é? A gente tem que ser o melhor, você tem que se mostrar, tem que aparecer, não é? Tem cursos para isso, não é? Para você se mostrar como você é, ou seja, muitas vezes, a gente faz as coisas para que a gente apareça. E na igreja, talvez, não é diferente, não é? O pastor, às vezes, tem falado muito disso. Às vezes, não é diferente, a gente sempre quer algum cargo, a gente quer aparecer mais, quer fazer as coisas e muitas vezes é para aparecer para o povo, não é? Para falar, ó, esse é o irmão abençoado, não é? Se as pessoas te elogiam, você fica feliz, se não, você não fica. Mas Deus está falando para você fazer tudo em secreto, faça tudo para ele, não é? E ele vê tudo o que você está fazendo. Se as pessoas ao lado não estiverem vendo, não tem problema, não é? E o nosso desejo tem que ser diferente, não é? É fazer para Deus, fazer com amor. E aí ele está até dizendo, né? Que ele mesmo te recompensará publicamente, quando você faz dessa forma. Eu não quero dizer que você não vai aparecer, que as pessoas não vão te ver, mas é a intenção, não é? Que ele está falando aqui, é a intenção de quando você faz as coisas. Às vezes, você faz e quer mostrar que você está fazendo e Deus está falando que não é assim, não é? Faz as coisas como devem ser feitas e ele está vendo tudo, ele vê, não é isso? No secreto, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, é um trechinho, está vendo? São quatro versículos aqui, que já tem bastante coisa para nós analisarmos. Vamos continuar mais um pouco aqui, então. Agora ele vai falar um pouco da oração, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui, talvez, né? Eu não sei como que era esse povo antigo, quando eles falam, né? De estar orando nas esquinas das ruas. Eu sei que isso ninguém de nós fazemos, né? Mas, às vezes, há algo que a gente quer aparecer também, não é? Na igreja, a gente está querendo orar para que as pessoas vêm e comecem a dar importância para nós. Queremos orar mais bonito, orar mais alto e, às vezes, acontece. A gente vê isso dentro da igreja, eu já vi em outras que eu passei e é algo que a gente tem que pedir para Deus nos ajudar. a gente nos enxergar, estar sempre sendo humilde, o mais possível, né? Para que a gente nunca queira de novo aparecer até em uma oração. E aqui ele fala, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. De novo, não é? De novo, ele está falando para você não querer aparecer. Faça tudo para Deus e aí, em secreto, ele vai te honrar. E eu vou dar até um exemplo bacana, esses dias, no grupo de homens, não é? Postaram, o Vagnão está aqui hoje, não é? Postaram uma foto dele que ele foi reconhecido publicamente. Ele está lá trabalhando com a gente, né? Há um tempo e ele não fez a força de informática, nada, mas ele está sobressaindo, porque tudo que ele faz, ele faz com amor. Se olhar as pessoas lá que trabalham e a vontade que tem que fazer, ele faz quietinho as coisas dele, está aprendendo e fazendo. E publicamente ele foi reconhecido. Foi o povo reconhecido, não foi Deus que reconheceu ele. Numa reunião com o time global, né? Com a líder global lá, a diretora global, estavam passando vários assuntos e no final era reconhecimento. E apareceu quem? A foto do nosso lindão do Wagner. Ele foi reconhecido publicamente, fazendo as coisas sempre para Deus, com amor para Deus. E é assim que ele está falando, não só no fazer das esmolas, mas em tudo que fizermos, até na oração. Nunca fazer para aparecer para o povo. E sim sempre em humilhação. É lógico, nós vamos estar na igreja, vamos estar orando lá juntos, às vezes andando em pé, mas sempre pense assim, nunca faça isso para que os outros te vejam, mas sim para Deus. Amém? E é aí que vamos continuar mais um pouco aqui. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, ele está ensinando como nós devemos orar. Aí eu lembro um pouco das missas, que eu ia antes de ir para a igreja evangélica, a católica. Eles têm muitas orações repetidas, não é? E a gente sempre joga, a gente sempre pensa neles, não é isso? Pensa, ah, quem faz isso são os católicos. Mas é algo para nós analisarmos, quando nós estamos orando. Estamos falando palavras bonitas apenas. O pastor costuma falar isso para nós, quando ele fala de oração. Nós estamos falando em palavras lindas. Oh, grande Deus! Oh, Senhor! Maravilhoso! Fala sempre isso. E a gente já viu orações assim, que muitas vezes é para apenas estamos falando da boca para fora. E não quero dizer que falar isso é errado. Uma oração dessa é errada. Você falar que Deus é maravilhoso, é grande. Você está falando com oração, está certo. Mas os gentios, talvez, que ele está falando aqui, aqueles que oravam com essas repetições, e Deus já sabia o que realmente eles precisavam, mas eles ficavam falando essas coisas. Então, não pensar em outros, mas pensar sempre em nós, na tua vida, na minha vida, como que eu estou orando. E aí ele vai nos ensinar essa oração. Portanto, vós orareis assim. Talvez uma das passagens mais lindas da Bíblia, que ele fala em oração e que eles nos ensinam. E, de novo, eu volto para a minha religiosidade antiga, antes de ir para uma igreja cristã. Meus pais são católicos. Meu avô também era aquele católico que a gente falava hoje. Não sei se fala mais isso. Ele era roxo, católico roxo, que não perdia uma missa todos os domingos. Ele ia na missa. Meu pai também, acho que vai quase todos. E a minha mãe me ensinava, desde pequenininho. Não era orar, que se falava, era rezar. E todas as noites eu rezava, antes de dormir. Desde pequeno eu fazia isso. Lógico que depois a gente cresce, a gente esquece e parava, não fazia mais nada. Voltei a orar depois de me tornar um evangélico, participar de uma igreja evangélica. Mas essa era a oração que eu fazia todos os dias. Olha só, e de repente a gente às vezes fala mal de um católico, não é, Rochon? Pode ver que provavelmente todos os dias ele faz essa oração. O problema é que não era só essa que eu fazia, não é? Eu fazia essa e a da Maria, não é? A da Maria também é padrão para eles. Mas veja que é uma que Deus nos ensinou que... Olha só como ela é linda e o tanto que ela fala conosco. Vamos lá. Fazia, não tinha, é verdade. Tem várias outras, mas essa é uma que eles fazem e está aqui na Bíblia. E nós fazemos essa oração, como é que nós estamos fazendo? Vamos repetições. Então analisarem e aqui está nos ensinando um pouco. Eu vou discorrer um pouco sobre ela e o quanto ela é rica de informações e poderosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus é santificado na tua vida? Ele é santificado quando você se santifica, não é? E aí sim o nome de Deus é santificado através das nossas vidas. Venha ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus sendo feito na terra como no céu. Será que a gente está preparado para isso? A gente ora isso, a gente fala bastante disso. Isso é até um jargão, talvez, no nosso meio, a gente falar isso. Que Deus faça a tua vontade. Inclusive a gente está orando agora do retorno na igreja, das reuniões. E a gente está orando dessa forma, que seja a vontade de Deus. Mas nós estamos preparados para essa vontade de Deus? Nós estamos abertos para ouvir a vontade de Deus? Pedir a nossa vontade é errado? Não, não está errado. Porque Jesus fez isso, não fez? Quando, um pouquinho antes de Ele ir para a cruz, Ele falou, Se puderes, afasta de mim este cálice. Mas, que seja feito a tua vontade. E é uma oração que Ele nos ensinou. Que seja feito a vontade de Deus. Aonde? Assim na terra como no céu. Então, para a tua vida, que seja feita a vontade dEle. E se a vontade dEle é a melhor, é a perfeita para nós. E sempre lembrando que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Estão segundo o seu propósito. Então, o que está acontecendo? Você está se santificando, se santificando o nome de Deus. Fazendo a vontade dEle. Todas as coisas colaboram. Não é isso? Então, a vontade de Deus está caminhando. E é ela que está sendo feita na tua vida. E ela sempre é a melhor. Pode ter certeza disso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, cada dia. Cada dia nos dá o livramento. Nos dá o que nós precisamos comer. É o que nós temos que pedir para Ele. A cada dia. A gente colocar a nossa vida diante dEle. Pedir que Ele nos proteja. E Ele vai cumprir. No finalzinho, acho que Ele vai falar um pouco disso também. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outra palavra forte para nós. Ele fala em dívidas. Tem alguma passagem que fala que perdoa os nossos pecados. Não é isso? Alguma outra tradução. Ou era a tradução católica que eu lembro de orar dessa forma. Perdoar os nossos pecados ou as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado as pessoas que têm te feito mal? Tem mesmo? Ou da boca para fora ou do coração. É algo que... Vamos dizer que... Se tiver uma escala de prioridades na vida do cristão. De coisas importantes na vida do cristão. Essa é uma delas. O perdão. Nós temos perdoado as pessoas. Ou quando pisam no nosso calo. A gente no mesmo minuto. A gente já está querendo revidar. A gente já não quer mais saber daquela pessoa. Inclusive, eu estava conversando com a Glaucia sobre um assunto familiar. Ontem, eu acho. De coisas que acontecem na nossa família. E eu acho que envolve essa passagem aqui. Ela disse... Essa tal pessoa diz que não quer mais saber da outra. Eu falei... Mas ela não é cristã, essa pessoa? Como que pode? Não é? Nós temos que dar o exemplo. Ele disse... Nós temos algo em outra passagem. Eu acho que talvez seja aqui mesmo. Nós vamos ler até lá no final. Se temos algo contra o nosso irmão, a nossa oferta não é aceita por ele. Deixa lá no pé do altar. Vai lá e reconcilie com o teu irmão. Reconcilie. Perdoa, não é? Pede perdão. Perdoa. E aí você volta e dá a tua oferta. Então, é algo que... Como falaram há algum tempo na igreja, pesado. Não é? É pesado para nós. Mas nós precisamos praticar isso. Nós precisamos ter esse coração cheio de amor. E não ter nenhum rancor. Não ter mágoa com ninguém. Não é? Porque se nós tivermos... Você está falando... Perdoa as nossas vidas assim como nós perdamos as nossas vidas. Por isso que se não fizermos isso, Deus também não nos perdoa. Não é isso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Livra-nos da tentação. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido que a gente tem que fazer para Deus e é o que ele faz. Ele está sempre na frente, nos livrando de todas as coisas. É um costume que eu até tenho, né? De estar orando toda noite pelo nosso filho pedindo que ele livre-os do mal. Mas é que cada um de nós devemos pedir isso para Deus, não é? E ele, através do Espírito Santo, vai nos direcionar. E são vários testemunhos que a gente ouve no nosso meio, não é? No meio evangélico, na nossa igreja. A gente já ouviu muitos testemunhos dessa forma. Que Deus nos livrou de mal. Ele não nos conduz à tentação. Nós temos que fugir das tentações, não é isso? E aí, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Vai ser sempre assim. Amém? Aí, vamos lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu falei um pouquinho antes de ler isso aqui. Mas, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, você fala, será que eu tenho algum pecado? Se eu fiz alguma coisa errada? Na palavra diz também, né? Que todos pecaram, não é? Todos. Então, mesmo você se santificando o tempo todo, sempre tem algum momento que a gente acaba desviando a tensão, mas nós vamos lá e pedimos perdão para Deus, né? Se nós não perdoarmos quem nos ofende, as coisas que têm acontecido na nossa vida, ele está dizendo aqui, né? Que também não vai perdoar. Então, é algo para analisarmos. Como está o nosso coração? Existe algo que nós precisamos mudar? Precisamos perdoar alguém? Tem alguma mágoa lá dentro, escondida? Que a gente precisa se livrar disso? A forma de se livrar é perdoar as pessoas, as ofensas que foram feitas a nós? E Deus vai nos perdoar também. Amém? Vamos lá. E quando os jejuardes, não vos mostreis conquistados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu acho que aqui está bem relacionado ao que ele falou no início, né? Das esmolas e das orações, das pessoas quererem se mostrar, né? Aqui está falando quando jejum, provavelmente ele está falando de pessoas lá na época que ficavam todos abatidos. Se a pessoa ia perguntar porque estava assim, ô irmão, estou jejuando, né? Já estou há um dia, dois, três dias jejuando. Então fazia isso para mostrar que estava fazendo algo para Deus, não é? Querendo a aprovação das pessoas. E aqui olha o que ele diz, né? Para não fazermos isso, né? Quem faz isso e mostra as coisas, né? É aplaudido por ter feito coisas para Deus, ele já está dizendo que já recebeu o galardão, não é? E não de Deus, recebeu dos homens. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem secreto te recompensará publicamente. Terceira vez que ele está falando isso, né? Para fazermos as coisas para Deus. Sempre, nunca querendo mostrar para os outros, nunca querendo aparecer. E ele diz que ele vai nos recompensar. Então aqui ele falou das esmolas, falou da oração. Então são coisas que o cristão deve fazer, não é? Ajudar ao próximo, sempre, nunca para se mostrar. Orar, não precisa nem falar disso, né? Que precisamos orar. E aqui ele está falando do jejum. Esse jejum aqui tem aquela parte, né? Diz aí, acho que o pastor gosta muito, que diz que o jejum agradável a Deus não é esse realmente de passar por dificuldades e tudo mais, mas é aquele que obedece a Deus, não é? Deus, ele dá muito mais valor à obediência do que esses sacrifícios, não é? Do que as pessoas fazem. Mas, quando você está fazendo as coisas para Deus, diante de Deus corretamente, o jejum faz parte da vida cristã. Aliás, tem uma outra passagem que Jesus falou. Esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, é algo que eu sei que na igreja nós não temos incentivo a isso. E eu acredito que o pastor seja correto. Eu acho que cada um deve fazer conforme o Espírito Santo determinar e para as obras que se tem que fazer. É algo, você está vendo aqui, quando ele fala desse jejum, eu acredito que seja o jejum mesmo de comida, de coisas carnais, não é? Que nós gostamos. Mas ele disse que quando fazemos isso, de novo, não é para mostrar para ninguém. Que as pessoas nem fiquem sabendo o que você está fazendo. Que ele te vê em secreto e te recompensará publicamente. Amém? Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso coração. Mais uma palavra pesada para nós. Muitas vezes a nossa vida, tudo que nós fazemos é sempre para juntar tesouros aqui na terra, não é? A gente quer sempre ter mais. Eu não acho que é errado você trabalhar, você estudar, você conseguir, não é? Mas muitas vezes isso passa a ser prioridade na nossa vida. E a vida de um cristão não deveria ser essa a prioridade. Ele vai continuar fazendo isso, Deus vai abençoar, não é? Porque tudo que você plantar, você vai colher. Mas tem uma outra palavra que diz também, né? Para quando você tiver muito, né? Que Deus te abria para você usar isso para ajudar os irmãos, não é isso? Ele fala em outra passagem. Aí você fala, Edson, mas quem faz isso? Está aqui na palavra, né? Ele está falando isso aí, para nós juntarmos tesouros aonde? No céu. E como que a gente junta esse tesouro no céu? Entregando a nossa vida a Cristo, sendo discípulo de Cristo, como o pastor sempre fala, andar como Cristo andou, fazendo as obras de Cristo e a nossa felicidade ser sempre a felicidade dos outros. Sermos mais felizes, dar mais importância na felicidade dos outros e ajudar os outros do que fazermos as coisas para nós mesmos. E essa palavra aqui diz exatamente isso, né? Que nós fazemos tudo às vezes para nós. Juntamos coisas, queremos coisas sempre para o nosso prazer. Queremos guardar coisas aqui, né? Olhamos às vezes sempre para a frente, sempre pensando no nosso futuro, em enriquecer, para ter muitas coisas. E aqui ele está dizendo o que vai acontecer. E a gente tem bastante exemplos disso, né? Tantas pessoas que se enriquecem, querem cada vez mais, daqui a pouco pegam uma doença, vai embora, né? Porque a vida é passageira, é como a neblina, ela vem e passa rápido, mas aqui então, nessa passagem que Jesus está falando, para nós não fazermos isso. Porque tudo que a gente juntar aqui não vai virar nada, não é? Vai virar a ferrugem, vai ser consumido, os ladrões minam e roubo. Mas o que nós juntarmos lá no céu, as coisas que nós fizermos para Deus, isso sim nós vamos ter, não é? Diz a passagem, né? Apocalipse, que Deus vai abrir o livro da vida, não é? E depois ele vai abrir os livros com as nossas obras, não é? E aí nós vamos receber o galardão de acordo com as nossas obras. Então, o tesouro que você juntar lá no céu, quanto mais você juntar, mais galardão você vai ter quando estiver no céu. Como vai ser isso? Não sei, não é? Não diz claramente como que é. E é para nós não sabermos mesmo agora. Sim, quando estivermos lá. Então, onde está o tesouro? Aí estará também o vosso coração. Se todo o teu objetivo de vida então está em coisas aqui terrenas, é onde está teu coração. Se você estiver juntando as coisas no céu, é onde está teu coração, em Deus. Não é isso? A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tem uma passagem que eu costumo orar sempre, acho que está em Apocalipse também, que Deus pede em uma das cartas lá, pegue do meu colírio, peça do meu colírio para os olhos. Então, é algo que eu peço sempre para os meus olhos, que Deus coloque esse colírio dele para que eu tenha esse olho igual de Jesus, um olho bom, que eu vejo as coisas, vejo as pessoas com amor e não aquele olho que enxerga só o mal, enxerga trevas, enxerga tudo coisas ruins. E aqui ele está dizendo, grandes serão tais trevas. Sim, tudo que você olha, você não vê nada de bom, você não vê as coisas boas nas pessoas e somente as coisas ruins, o teu corpo é dessa forma, não é? São apenas trevas. Então, que Deus possa pingar desse colírio nos nossos olhos para que a gente possa enxergar como ele enxergava, para que a gente tenha o nosso corpo são e sejamos cada vez mais discípulos desse Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezerá o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aqui, talvez, esteja muito relacionado ao que ele acabou de falar, do tesouro que a gente junta aqui, pelo menos que eu relacionei, ao que nós estamos servindo, que Deus nós estamos servindo, a Deus e a mamão. Esse amor ao dinheiro, não é? Quando ele fala isso, o maior dos males, eu acho que ele fala em outra palavra, que é o amor ao dinheiro, que é esse mamão. Então, se nós tivermos verdadeiramente somente focado nisso, querendo isso, ele diz que nós não podemos servir a Deus e a mamão, não tem como. Esse eu acho que é um dos deuses que... uma das passagens que Deus compara que não tem como seguir ele e a Deus. É uma comparação que ele faz. Se você quer seguir a mamão, você não tem como servir a Deus, certo? Às vezes a gente tenta fazer os dois, não tem como. Por isso vos digo, não deis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem se cegam, nem a juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro de um... O Daniel Lirão, acho que pregou uma vez, ele levou a palavra, e ele falou sobre esse ponto aqui. E é um ponto que eu não sei se alguma outra tradução está diferente, mas diz assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, às vezes, enganam, não é? Quando se fala demais coisas, pensamos em tudo na vida e voltamos para a nossa carnalidade, a nossa vontade, e falamos, ah, eu vou servir Deus, e agora tudo ele vai me dar, tudo o que eu quero. Mas ele frisou bem, né? Que pelo menos nesse trecho aqui, ele está dizendo que estas coisas, aqui em cima ele está falando quais são essas coisas, né? Que nós não temos...